Camila, e a novela continua. Mais um embate envolvendo o VLT, o empacado VLT, que nem vai ter mais, e o BRT. A Secretaria Estadual de Infraestrutura rebate os questionamentos da Procuradoria-Geral do município de Cuiabá sobre a mudança do VLT para o BRT. E falando em novela, Lúcio, lembrar o telespectador aí que o governo do estado fez a mudança de projeto do VLT, que está com obras paralisadas há mais de seis anos, como a gente bem sabe, para o BRT, que é o ônibus e transporte rápido. E vai investir mais de 600 milhões no novo modal. Mas o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, ainda defende a conclusão do VLT. O repórter José Porto tem os detalhes de mais essa polêmica. O principal projeto de mobilidade urbana, interligando as duas maiores cidades de Mato Grosso, Cuiabá e Vais da Grande, continua na indefinição e gerando mais polêmicas. Lá atrás, antes da Copa do Mundo, o projeto seria o BRT. Depois conseguiram alterar de maneira fraudulenta para que fosse o VLT, o Veículo Leve Sobre Trilhos. As obras se iniciaram, depois ficaram paralisadas e, com isso, o estado já gastou mais de um bilhão e meio de reais com os custos do BRT, que continuam parados. Recentemente, o governador Mauro Mendes decidiu encomendar o Instituto Técnico e fazer a mudança novamente do modal, retornando para o que seria o ônibus de trânsito rápido, o BRT. A partir daí, começou uma certa dificuldade e até mesmo enfrentamento, instituições e rixas com a própria Prefeitura da capital. Nessa última semana, a situação se complicou ainda mais, depois que a Procuradoria-Geral do município de Cuiabá, por meio do Procurador de Carreira, Alisson Materlei, fez vários questionamentos à comissão, ou seja, os organizadores de todo o projeto, quem está à frente dessa mudança do modal do VLT para o BRT em Mato Grosso. São os técnicos Rafael Detoni, que é um assessor especial da CINFRA, a Secretaria de Infraestrutura e Logística, e o próprio secretário da CINFRA, Marcelo de Oliveira e Silva, Marcelo Padeiro. O Procurador questiona que são os dois técnicos da mesma época que tinham o projeto pela Secretaria da Copa, a Secretaria Especial da Copa do Mundo, que deram esse parecer para a mudança de modal e que isso é um fato estranho por parte do município. O Procurador do município de Cuiabá também questionou sobre todo o projeto e principalmente porque o governo do Estado não discutiu com a sociedade essa mudança novamente de modal de VLT agora para o BRT. O Estado rechaçou novamente os questionamentos da Prefeitura por meio da Procuradoria, alegando que essas mudanças, desde o início, sempre foram tomadas de maneira técnica e que não envolveu uma discussão. Embora o governo tentou promover ou fez alguns encontros com audiências públicas para debater a mudança de VLT para o BRT. O Estado coloca, inclusive, que a Procuradoria do município, além de trabalhar com informações fraudulentas, ainda está com base em fake news para fazer os questionamentos ao projeto que o governo do Estado já sacramentou, inclusive com aprovação pela Assembleia Legislativa, onde será executado o BRT, que é o ônibus de transporte rápido, e o Estado deve investir mais de R$ 600 milhões para a conclusão dessa obra.